Amados irmãos e irmãs, preste atenção naquilo que Jesus disse aos fariseus, dentro do contexto onde os discípulos de Jesus arrancaram espigas porque estavam com fome. Os fariseus o criticaram duramente porque os seus discípulos faziam isso no dia de sábado. Pois para os judeus é o tempo de descansar e nesse dia não se faz nada. Jesus porém olha profundamente para aqueles homens e vê a dureza do coração. E o que a dureza do coração significa diante deste contexto, meu irmão e minha irmã? A dureza do coração nos impede de fazer o bem, impede-me de fazer a vontade de Deus e, consequentemente, não evitarmos o mal. Cristo estava diante de um homem que, há muito tempo, tinha uma enfermidade, uma deformação nas suas mãos e na dureza do coração daqueles homens, não queriam que Jesus curasse aquela pessoa. E como isso está infiltrado na sociedade nos dias atuais? Hoje, até mesmo dentro da igreja, entre os cristãos, existe uma dureza que nem mesmo a graça de Deus consegue tirar, se não há a liberdade do homem em deixar Deus realizar a sua vontade. Os sinais da dureza do coração Por isso, muitas vezes, buscamos o que é mau, fazemos aquilo que é mau e deixamos de fazer o bem. Nós, cristãos, temos que imitar nosso Senhor, que passou por essa terra fazendo o bem. E isso só iremos conseguir, se deixarmos a graça de Deus, o amor de Deus, o Espírito Santo, amolecer tudo aquilo que está endurecido em nós. A dureza do coração gera em nós corrupção. A dureza do coração gera em nós hipocrisia. A dureza do coração gera em nós rigorismo. Na dureza do coração falta a caridade e, consequentemente, nos escraviza. Quem é duro de coração não tem espaço para amar. Não tem espaço para perdoar. Não tem espaço para olhar as necessidades do próximo. Não tem olhar para aquele que está passando por uma situação difícil. Por uma situação que até mesmo tem gerado angústia no coração das pessoas. E nós somos indiferentes. O coração duro é indiferente. O coração duro não consegue amar nem perdoar. Jesus veio justamente para nos libertar de tudo isso. Veio para nos salvar. Veio para nos dar vida nova. O Senhor veio para nos dar vida em plenitude. Cristo queria alcançar o coração dos fariseus. Queria tirar a dureza do coração deles. Ele veio também para salvá-los. Mas a dureza do coração cega para ver os projetos de Deus, que são melhores que os nossos. Que o Senhor tire de cada um de nós toda a corrupção, toda a cegueira, todo o rigorismo que nos impede de fazer a vontade de Deus. Jesus foi audacioso, curou aquele homem para dizer, Nós não estamos escravos de nada nem de ninguém. Por isso, Jesus nos faz livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Que Jesus possa derramar sobre nós o seu Espírito para continuarmos como pessoas livres. Sobre todos vós, desça a benção do nosso Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.